Missionário, pastor, evangelista Tome cuidado com o fio tentador Pois ele está fugindo igual um leão Tome cuidado, ó meu irmão Jesus te concedeu um ministério Você precisa ser fiel e sincero Dedicando sua vida no santo evangelho Porque Jesus requer de ti um amor sincero Presbíteros, diáconos, cooperadores Tome cuidado com o fio tentador Vocês que tocam a banda ou cantam no corão Devem orar pra Jesus livrar do mar Jesus te concedeu um ministério Você precisa ser fiel e sincero Dedicando sua vida no santo evangelho Porque Jesus requer de ti um amor sincero Porque Jesus requer de ti um amor sincero Porque Jesus requer de ti um amor sincero Amém